Espera Faz tempo já ia te contar, agora não chora Eu só te peço muita calma nessa hora Você precisa me escutar, não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance porque sei que não mereço Se eu errei você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei e você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor A outra É muita paixão, hein? Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver nessa cama Não passa de uma aventura sem sentimento Faz tempo já ia te contar, agora não chora Eu só te peço muita calma nessa hora Você precisa me escutar, não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance porque sei que não mereço Se eu errei você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Tantas vezes que eu quis um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei e você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Espera, não é o que você tá pensando Toda noite antes de dormir você brigar comigo E falando tantas coisas que eu nem acredito Tá fazendo de propósito isso é castigo Passo o dia inteiro imaginando a hora de te ver Chega beijando sua boca, arrancando sua roupa Louco de vontade, querendo você Mas você inventa todo dia uma desculpa Briga, xinga, me enlouquece com as suas loucuras Não sei quanto tempo eu vou aguentar Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama se tiver vazia a nossa cama Você nunca soube dar valor a quem te ama Toda noite antes de dormir você brigar comigo E falando tantas coisas que eu nem acredito Tá fazendo de propósito isso é castigo Passa o dia inteiro imaginando a hora de te ver Chega beijando sua boca, arrancando sua roupa Louco de vontade, querendo você Mas você inventa todo dia uma desculpa Briga, xinga, me enlouquece com as suas loucuras Não sei quanto tempo eu vou aguentar Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se me procurar e não me achar aqui Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se tiver vazia a nossa cama Você nunca soube dar valor a quem te ama Depois não reclama Noite alta, debruçado na janela Contemplando a lua nova linda e o céu fazendo festa com as estrelas Iluminando o mar naquele vai e vem Eu sozinho aqui nesse apartamento Perguntando como foi que te perdi Como criança abandonada Eu chorava E um velho amigo o violão me consolava E eu lembrava Minha vida, vida minha Diz que é sonho, me acorde por favor Minha vida, vida minha Alivia do meu peito essa dor Sou seu homem, seu verdadeiro amor Sou seu homem, seu verdadeiro amor Noite alta, debruçado na janela Contemplando a lua nova linda e bela E o céu fazendo festa com as estrelas Iluminando o mar naquele vai e vem Eu sozinho aqui nesse apartamento Perguntando como foi que te perdi Como criança abandonada Eu chorava E um velho amigo o violão me consolava E eu lembrava Minha vida, vida minha Diz que é sonho, me acorde por favor Minha vida, vida minha Alivia do meu peito essa dor Sou seu homem, seu verdadeiro amor Sou seu homem, seu verdadeiro amor Minha vida, vida minha Alivia do meu peito essa dor Diz que é sonho, me acorde por favor Minha vida, vida minha Alivia do meu peito essa dor Sou seu homem, seu verdadeiro amor 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 Você foi cruel Com meu sentimento Eu te dei o céu Você me deu tormento Eu te dei amor E você não quis Falou que não seria tão feliz Você machucou quem te amou tanto Você não ligou Fingiu não ver meu pranto E as lágrimas que derramei Não tem mais volta O quanto te amei Já não importa Agora você me propõe Que eu esqueça o que aconteceu Como diz que vai passar Se quem sofreu fui eu Eu Você no meu amor cuspiu Me machucar te dá prazer Não sei quem te iludiu Que eu nunca ia Esquecer Você no meu amor cuspiu Você foi cruel Com meu sentimento Eu te dei o céu Você me deu tormento Eu te dei amor E você não quis Falou que não seria tão feliz Você machucou quem te amou tanto Você não ligou Você não ligou Fingiu não ver meu pranto As lágrimas que derramei Não tem mais volta Por quanto te amei Já não importa Agora você me propõe Que eu esqueça o que aconteceu Como diz que vai passar Se quem sofreu Se quem sofreu fui eu Eu Você no meu amor cuspiu Me machucar te dá prazer Não sei quem te iludiu Que eu nunca ia Esquecer Agora você me propõe Que eu esqueça o que aconteceu Como diz que vai passar Se quem sofreu Se quem sofreu fui eu Eu Você no meu amor cuspiu Me machucar te dá prazer Não sei quem te iludiu Que eu nunca ia Esquecer Você Foi triste ver você sair batendo a porta E telefone mudo nenhuma resposta Já não consigo mais pensar em nada Se não for você Hoje o que você me fez já não importa Espero ver você entrar na mesma porta Sorrindo e me dizendo que o seu amor é meu Só meu Pra que esperar o tempo passar Se no meu carinho você tem abrigo Na hora de amar Você vai lembrar do que tem comigo O rádio tocou O rádio tocou A nossa canção E eu chorei Chorei Senti tanta dor Falei o seu nome E pensei Pensei Será que ela está ouvindo e vai querer voltar Foi triste ver você sair batendo a porta E telefone mudo nenhuma resposta Já não consigo mais pensar em nada Se não for você Hoje o que você me fez já não importa Espero ver você entrar na mesma porta Sorrindo e me dizendo que o seu amor é meu Só meu Pra que esperar o tempo passar Se no meu carinho você tem abrigo Na hora de amar Você vai lembrar do que tem comigo O rádio tocou A nossa canção E eu chorei Chorei Senti tanta dor Falei o seu nome E pensei Pensei Será que ela está ouvindo e vai querer voltar O rádio tocou A nossa canção A nossa canção E eu chorei Chorei Senti tanta dor Falei o seu nome E pensei Pensei Será que ela está ouvindo e vai querer voltar Se for por dó de mim Não quero que se prenda Não quero que se prenda nem que faça nenhum sacrifício Se for por pena de mim Nem precisa ficar Segue seu caminho sem olhar pra trás Vou ficar sozinho mas é bem melhor assim E mesmo sofrendo E mesmo sofrendo Te entendo Já não há motivos pra continuar Tudo está perdido Vamos aceitar o fim O amor foi embora e deu lugar A outro sentimento Se não tem amor Se não tem amor Tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó Tem dó Não precisa mais ficar comigo Se não tem amor Tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó Tem dó Tem dó Não precisa mais ficar comigo Se for por dó de mim Não quero que se prenda nem que faça tanto sacrifício Se for por pena de mim Nem precisa ficar Segue seu caminho sem olhar pra trás Vou ficar sozinho vai ser bem melhor assim E mesmo sofrendo E mesmo sofrendo Te entendo Já não há motivos pra continuar Tudo está perdido Vamos aceitar o fim O amor foi embora e deu lugar A outro sentimento Se não tem amor Tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó Tem dó Não precisa mais ficar comigo Se não tem amor Tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó Tem dó Não precisa mais ficar comigo Não precisa mais ficar comigo Não precisa mais ficar comigo Não precisa mais Tem dó Tem dó Não precisa mais Eu escuto Eu escuto Eu te amo É que eu estou Passando um trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É que eu estou Meu nome mudou Prazer É que eu estou É que eu estou É que eu estou Passando um trote Passando um trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou 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 Eu aqui te esperando Eu aqui te esperando Eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo sua boca Mas não posso Te beijar Teu olhar Fixamente Me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Pra te impressionar Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Também no meu olhar Só preciso de um alá Um alô Ou coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu vou saber O que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um alá Ou alô Ou coisa assim Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui O que estou fazendo aqui O que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olá Um alô ou coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olá Um alô ou coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De que não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Você sai de calmar de Luciano Vem cantar comigo Essa música Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê Não chora Não chora Te namorar É tocar o céu com as mãos Chora não bebê Senti sua pele Senti sua pele macia Cheirando a paixão Te namorar É ver o pão do sol Meu corpo colado Eu perco Te namorar Te namorar Te namorar É tocar o céu com as mãos Senti sua pele macia Cheirando a paixão Cheirando a paixão Nosso amor Nosso amor é imortal Nosso amor é imortal Pode crer Ah, esse amor Esse amor é tão lindo Eu perco Eu perco a noção do tempo Quando estou contigo Ah, esse amor Esse amor é tão puro É amor no passado É presente a você O meu futuro Ah, esse amor Esse amor é tão lindo Eu perco a noção do tempo Eu perco a noção do tempo Quando estou contigo Ah, esse amor Esse amor é tão puro É amor no passado É presente a você O meu futuro Ela olhou em meus homens E disse que acabou Que era o fim da nossa história E a fim do nosso amor Quase não acreditei Que isso estava acontecendo Me embilisquei e percebi Estava te perdendo Quando olhei Quando olhei Ela já estava na porta Saindo Eu perco a noção do tempo Me ajoelhei Fiquei na sua frente Você fui vagabundo Mas por favor amor Não vá embora Eu perco a noção do tempo Quando olhei Ela já estava na porta Saindo Eu perco a noção do tempo Me ajoelhei Me ajoelhei Fiquei na sua frente Eu perco a noção do tempo Mas por favor amor Não vá embora Eu perco a noção do tempo É só você pedir Que eu perco a noção do tempo Pra não perder você Faço tudo Desculpa se eu pisei na bola Eu mudo É só você ficar Que eu mudo Desculpa se eu fui vagabundo Mas por favor, amor, não vá embora Mas por favor, amor, não vá embora Eu sei o momento é complicado, mas Não podia fazer isso, eu não fui um bom rapaz Espero que você entenda, não foi minha intenção Sou um rapaz comportado, nunca fugi da minha razão Escuta, mas você chegou na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou e me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpa aí, eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí, eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí, essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Desculpa aí, eu nunca quis se ver chorar Desculpa aí, eu nunca quis brincar com o seu coração Desculpa aí, essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Escuta, mas você chegou na hora errada Escuta, mas você chegou na hora errada Desculpa aí, eu nunca quis brincar com o seu coração Desculpa aí, eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí, eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí, eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí, eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí, eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí, eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí, eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí, essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Desculpa aí, eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí, eu tava限ra Desculpa aí... A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente displicente Mas vem que amigos age com naturalidade Contendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia após dia Somos dominados pelo apego Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente displicente Mas vem que amigos age com naturalidade Contendo as aparências pra sociedade Duas verdades Duas verdades que não se combinam E esse clima faz Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente displicente Mas vem que amigos age com naturalidade Contendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz O amor perder E esse clima faz Ainda pode ser Pois três